Sou aquele menor que passa na rua e não dou confiança pra você Oi novinha, vai se mexer você vai ver Vou botar você pra sentar o pal, aí eu quero ver Vai ter que dar, vai ter que dar, vai ter que dar, vai ter que dar, olha meu pau e cabuzada Vai ter que dar, vai ter que dar, vai ter que dar, olha meu pau e cabuzada Senta devagar, quica devagar, o meu pau tá muito duro, ele pode te machucar Senta devagar, quica devagar, o meu pau tá muito duro, ele pode te machucar Vai ter que dar, 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 olha meu pau e cabuzada Vai ter que dar, 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 vai ter que